O que é isso? Hoje acordei sem tempo pra tristeza, pro orgulho, pra minha solidão Hoje acordei sem tempo pra falsidade, pra inveja, pra quem quer tirar minha paz Não vou parar, não vou temer, não vem bater de frente aqui tem tonelada de poder Vou avançar, eu vou correr, esse refrão me representa, eu decidi vencer Vou espalhar o amor, ninguém vai me parar Vou espalhar o amor Isso é o que? Uma salsa? É o queijão? É o merengue? Uma mistura, uma barra, um pedaço assim, né? Tem horas que elas todas se encontram, né? É, é Pode, Blondô? Pode Tchau Tchau